Eu sou o Lucas com mais um vídeo para vocês Ih, vai descarregar E hoje trazendo mais um unboxing Eu não vou virar aqui porque estão meus dados E é um carregador Vou fazer rapidão aqui para a bateria aguentar Carregador de controle Pesco até uma dog Sei lá Achei que era maior E aí E aí E aí Curti a caixa sem querer Não vem bem embalado não O suporte O cabo para carregar A USB Me falaram que era Na tomada Direto na tomada E aí E aí E aí E aí E aí Não está carregando É isso aí É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado